Vento 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 Tinha lembrando do meu bem Vento, diga por favor Onde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Onde se escondeu o meu amor? Onde se escondeu o meu amor? Vento que assovia no telhado Chamando para a lua espiar Vento que na beira lá da praia Escutava o meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Tristinha lembrando do meu bem Vento, diga por favor Onde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor Onde se escondeu o meu amor?